Boa noite, senhor presidente, Pedro Anjo, mesa diretora, boa noite à ex-prefeita da Nascida, nosso prefeito Francisco Júnior, vice-roberto, meu amigo, quero documentar também ao presidente da Câmara de Itaposirica, o vereador de Itaposirica, o chefe de gabinete do deputado Sementor, Jair Binaz, doutora Simone, todos os secretários, o Luiz, nosso amigo, o Luiz, diretor da Escola do Barnabé, professor de Val, e a diretora Elisângela, a Edna, que é a diretora da Escola da Fonda da Câmara do meu bairro, da Palmeira, o vereador de Alex, também de Itaposirica da Serra, a gente agradece pela visita dessa casa, quero cumprimentar o Guto, agora é sério, agora é sério, meu amigo, a felicidade do que tive, não do Amã, do Amã, meu amigo, funcionário da Prefeitura, né, obrigado pela presença, e também, né, nosso externo, professor, nosso externo dessa casa, sem a família, a gente não estaria aqui, né, eu no caso, do segundo mandato. Então, quero agradecer a minha esposa, minha filha, né, obrigado aí, por prestejar seu pai e seu esposo. Doutor Edson, também meu amigo, que sempre está com a gente, o André, que faz a cobertura da nossa cidade, né, a família do externo, também, não poderia deixar de agradecer, né, igual falei, família do externo, né, o nosso amigo vizinho, o senhor Rodrigo, o Darcy, professores, o Roda, também, que vem acompanhando, fazendo um belíssimo trabalho na nossa cidade, isso é um parceiro de primeira grande parabéns, em nome do nosso presidente do Roda, quero agradecer a todos os presidentes do Roda, que o Paulo passou por admitir. Também o Éder, o Jornal Odeia, os internautas que estão nos assistindo. O Estil, parabéns, o seu Estil, né, para o Estil, para essa homenagem, meu senhor Tite, cidadão Junque de Beira. Eu tenho um pouquinho da história do seu Estil. Seu Estil, Rodrigues Pereira, natural de Buriti, é isso, seu Estil? Buriti com a Prefeitura Legislativa, por um período de mais de 12 anos, com muita qualidade, essa pessoa, e eu assino embaixo. Eu, né, conheço um pouco do trabalho dele, e é todos que receberam esse Tite, cidadão, essa homenagem, mas todos foram, assim, com boa aceitação, porque mereceram. Mereceram mesmo, seus tios, parabéns, seus tios, parabéns, seu Estércio, né, o nome da Tomoco, mas é o primeiro presidente lá, do Roda, e também falar um pouco de mim. Eu sou segundo o mandato, graças a Deus, graças ao Juventus, graças à minha família, meus amigos que me apostaram na minha, que deram a credibilidade no meu trabalho como a gestão passada. E Deus me ajudou, foi por Deus que estou aqui, merecidamente, e agradeço a todos o que te pense, a todos que me confiaram, e se Deus quiser, também quero fazer o mandato digno, igual eu fiz o mandato passado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.